Deixa eu lhe contar. Vem cá, vem cá. Quando eu saí do crime, eu tinha vontade de ser pregadora. Mas aí eu pregava tudo errado. Aí um doutor chegou e me disse, vou pagar a tua faculdade. Eu digo, ok, obrigado. Me informei, embaixarel. Escute. Aí eu disse, agora eu tô boa. Anel no dedo, quatro diplomas, vai arrebentar com tudo. Fui pregar. Preguei na interpretação da hermenêutica. Na tradução do impérbulis. Eu palavraseei o contexto bíblico. Eu tava curtindo, minha querida. Leandra, minha filha. Eu escovei o cabelo. Eu comprei sapato novo. E eu curti meu português. Rapidamente. Ai, ai, ai. Uma veinha. Escute. Com a canelinha fininha. Lá do fundo do bradão. Ai. Eu digo, eu conheço esse negócio. Mas eu tava curtindo. Querendo ser uma coisa. Que Deus não quer que eu seja. Eu tô com raiva de crente mentindo, irmão. Eu tô com raiva de crente soberbo. Eu tô com raiva de crente que não gosta de mistério. Eu tô com raiva de crente que não gosta de ser passeado. Quem quer adorar? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Recebe aí. Abre a boca e adora. Tocador tem que dar glória, hein? Ó, gente. Aqui. Escuta. A veinha veio. Meteu o dedo no meu nariz. E disse, quem era tu? Tu era um lixo. Valia nada. Agora quer curtir? Quem manda em tu é eu. A glória é minha. O poder é meu. A honra é minha. Ah, pera aí. Tá muito fraco. O louvor é meu. Eu vim trazer uma notícia aqui hoje. Quem não te respeita, vai passar a respeitar. Lá na galeria. Tá acontecendo o que aí? Aí na galeria tem um som aí? Olha lá, irmão. Vamos lá. Quem tem Bíblia? Levanta a mão. Quem não tem, compra. Cri vergonha. Cri vergonha. Cri vergonha. Só quer ficar lendo Bíblia de celular. Preguiçoso. Eu não mandei me chamar? Irmão. Eu vou ter que contar uma coisa aqui. É 20 minutos. Já deu 20 minutos? Já deu 20 minutos? Não. Só quem quer ouvir, grita. Eu quero. Esse povo é louco. Você quer, amor? Ai, Lili. Quer ouvir, mamãezinha? Então tá bom. Vai ouvir. Me escute. 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 Estou em um lugar pregando para umas doutoras. Aí me vestiram. Escovaram. Aqui um negocinho. Aí a irmã falou. Por favor, tá? Não grita no microfone. Não fala em língua estranha no microfone. Não sapateia, porque aqui só tem juiz. Diplomata, só quem tem dinheiro. Não, tá certo. Ela disse, não pula. Não fala em língua estranha. Muito alto o microfone. E não conta que você está no deserto. E outra. Não grita alto para não atrapalhar os filhos das empresárias que a babá está cuidando. Escute. E eu estou pregando. Nessa noite. Estamos felizes. Rapidamente eu vi quando o céu abriu. E deu uns negocinhos em mim. E eu disse agora, o que é que eu vou fazer? E ela de lá dizia, pula não. E Deus falava comigo. Quem paga suas dívidas? Eu digo, é o senhor. Quando vinha de novo, ela dizia, pula não. Deus disse, quem tirou dez anos e cinco meses das suas costas de cadeia? Eu disse, falso senhor. E na hora que ela disse, pula não. Deus falou comigo. Quem curou a tua filha do tumor? Eu disse, falso senhor. Aí ela disse, não pula não. Eu falei para ela, vai caçar o que fazer. Crente que tem presença, ele pula. Ele dá glória. Ele... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, olha aí, irmão. Olha lá, olha lá.